Música Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui em Arraial do Cabo e agora estamos indo pra praia Pontal do Atalaia Eu nunca fui, vou conhecer agora e vou mostrar pra vocês a beleza natural do Caribe Brasileiro Até os valores, que eu sei que é uma coisa que quase ninguém aqui fala Valor de tudo, de açaí, de barraquinha na praia Vou tirar todas as dúvidas de vocês, então vamos lá conhecer Música Então gente, como vocês viram, a gente pegou um barco E agora paramos aqui na praia do Forno Coisa mais linda Olha, eu vou fumar melhor pra vocês Música E agora vamos para o Pontal do Atalaia A gente pegou o barquinho, não necessariamente precisaríamos parar aqui, tá? É porque tinha uma galera que ia pra cá, aí passou de primeiro Agora vamos pro destino final Interrompendo a programação pra dizer que fomos de barquinho porque não conseguimos subir com o carro até lá no alto do Pontal do Atalaia, sabe? Pra descer aquelas escadas super lindas Então, não conseguimos porque chegamos tarde Então precisamos atravessar de barquinho Então se vocês quiserem subir de carro Cheguem, tipo assim, muito cedo Antes das seis da manhã Música Música Já cheguei aqui Já entrei na água Porque eu precisava entrar antes Eu precisava Entrar pra poder falar pra vocês Se é realmente boa Ou se é exagero do povo E realmente é muito boa Olha lá, vem ele Sério Agora eu vou fazer uma tentativa De me bronzear Tô com o meu Tô com o meu biquíni cortininha E eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer Não sei se vai dar certo Mas vamos tentar juntos Primeiro eu vou passar protetor Passei o protetor Agora eu passei esse bronzeadorzinho Que eu comprei lá perto da minha casa E aí vamos ver, ó Já tô toda Toda ensopada Eu sou muito bem com a Marquinha Agora estamos indo lá Não, calma aí Volta, volta, volta Agora estamos Qual a esperança? É pra eu botar você, ó Agora estamos indo na gruta do amor Do cocô Do cocô, olha Melanina carina Aí, olha, amor Minha bonitinha Minha espiridinha Minha espiridinha Nossa, vocês estão apaixonando essas espiridinhas Pera aí, pera aí Agora eu chego a segurar o celular alto A gente vai passar por aqui, ó Que a gruta é aqui atrás Eu vou mostrar como ficam as fotos lá Calma Chegamos A gruta fica aqui Bem no cantinho da praia, ó Bem no finalzinho Vamos tirar várias fotinhas Vou mostrar como que fica Mais ou menos do ângulo Bora lá, bora lá O ângulo é esse Pega bem Maconha com merda Que isso, Patrick? Olha, gente É fedora Que nojo que me dá Tem muito papel de cocô Sério O cheiro é bem ruim Vamos sair daqui Ah, o pessoal está tirando foto Vamos sair daqui Mas aqui a luz é linda, né? Eu amei Vai lá Vamos deixar o pessoal tirar Depois a gente vai tirar nossas fotos E olhem no Instagram Eu vou postar lá Se ficar bonito Se ficar feio Eu vou nem postar Vamos ver que nada aconteceu Ah, uma coisa que eu estava querendo fazer Era imitar uma foto Que eu vi no Pinterest Eu vou deixar a foto aqui na tela Pra vocês verem Eu peguei até um chapéu, ó Pra poder fazer uma parecida Nem é meu Arrumei pra poder trazer E aí o resultado vai sair no Instagram Aí vocês me sigam lá Pra poder acompanhar o resultado Saindo da gruta Paramos pra tirar fotinhas Tá muito bonito aqui Tá muito bonito aqui Pode tirar uma foto minha Então, o vídeo vai ficando por aqui Você que chegou até o final Muito obrigada Por ter assistido até o fim Um beijo no seu coração Não se esqueçam Que estamos rumo a 5 mil inscritos Então, por favor, se inscreve Me segue também na rede vizinha No TikTok e no Instagram Que eu vou colocar aqui na tela Que eu tô sempre interagindo por lá, tá? Espero que vocês tenham sentido Um pouco a vibe De Arraia do Cabo Do Ponta da Atalaia Através do meu vídeo, gente Sério Eu fiquei muito feliz Por conhecer esse lugar lindo Vale a pena conhecer também Um beijo enorme Fique com Deus E tchau 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 Legenda Adriana Zanotto